E pra nossa receita de pão de queijo com três ingredientes, vamos usar uma xícara de queijo parmesão ralado. Esse é o parmesão fresco. Mas você pode usar o queijo Minas padrão, o queijo meia cura e até a mozzarela. Quando você, se você for usar outro queijo, presta atenção no sal do queijo. Porque aí, se for um queijo com um pouquinho sal, você coloca um pouquinho de sal na massa. Aqui eu não vou usar, porque esse queijo parmesão é um queijo mais forte, né, e já contém o sal que eu preciso. Então, é só o queijo mesmo e polvilho e creme de leite. São esses três ingredientes que eu vou usar. Uma xícara bem generosa, coloca, dá uma apertadinha aqui, ó, pra ficar com bastante queijo o nosso pão de queijo. Vou falar mais um pouquinho. Eu tenho aqui duas xícaras de polvilho azedo, eu coloquei, não coloquei tudo, coloquei mais ou menos uma xícara e meia. Vou colocar aqui o creme de leite, parmesão ralado. Vou mexendo aqui até ficar homogênea a nossa massa. Aí chega uma hora que não dá pra mexer com a colher de pau, mas tem que colocar a mão na massa, tá, gente? A massa, ela não pode ficar grudando na mão. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de polvilho. Pedir um pouco mais aqui. Ó, esse é o ponto da massa, tá vendo? Não grudando nas mãos. E eu usei as duas xícaras de polvilho, certo? Agora é só fazer as bolinhas e colocar na forma. Aí você pode fazer pequenininho, grande, do tamanho que você quiser. Vou fazer eles médio. Já pré-aquece o forno, tá, gente? A 180 graus, começa a fazer a receita e já deixa, já liga o seu forno aí, 180 graus. Eu não untei a forma, porque eu não vejo necessidade de untar com margarina. Então, minha forma tá normalzinha, assim, sem margarina. Prontinho, aqui estão eles. Agora é só levar no forno mais ou menos 35 minutos. E olha aqui o resultado final do nosso pão de queijo, que lindão que ficou. Olha. Uma delícia facinho de fazer, gente. Ó. E esse é o nosso vídeo de hoje, amores. Pão de queijo com três ingredientes. Muito obrigada por assistir. Não esquece o like, é super importante. Um beijo, fique com Deus. E me espera no próximo vídeo. Tchau.